um salve galera aquele bem people nabas trazendo mais um vídeo que é E bom, manos, hoje a gente vai estar falando sobre as novidades do World Buzz Drive Simulator Foi liberado em novas imagens Antes de eu mostrar, quero pedir pra vocês deixando seu like Se inscreve aqui no canal se não for inscrito Me segue lá no meu Instagram, fechou? E, manos, o nome do Instagram é Flip Gameplay Me segue lá e tamo junto, fechou? E, bom, manos, se inscreve no canal e deixe seu like Hoje eu vou mostrar pra vocês as novas imagens que foram liberadas do World Buzz Drive Simulator Beleza? Beleza? Então já joga na tela aqui, ó Como vocês podem já ver aí, ó Esse novo ônibus aí com o Mil e Victus 200 Acho que é uma coisa assim, deixa aqui no campo dos comentários se vocês souberem Mas é bem da hora, mano Vocês podem ver ali, ó Testando ali, ficou bem da hora ali o Mil e 200 Mano, acho que ele é o Mil e Victus 200, se eu não me engano Uma coisa assim Mas me corrija aqui no campo dos comentários, fechou? Como vocês podem ver na sua tela ali, testando ali, ó Na cidade de Salvador Bem da hora, né rapaziada? É engraçado, ficou bem detalhado, mano Ficou bem da hora mesmo Ficou bem top Quando eu vim, rapaziada, ó Vou tá trazer vários vídeos com esse ônibus aí Com outro ônibus também que vai vir Como vocês podem ver na tela ali, com outra skin ali, mano Tua pintura, né? Ali, ó A DG Turismo Vocês podem ver ali a pintura ali Bem da hora, né, mano? Ficou bem detalhado A Dynamic Game, mano Tá de parabéns Eu gosto muito dos jogos da Dynamic Game Ficou bem da hora mesmo E bem detalhado mesmo, mano Sério Ficou bem top Coloca isso aqui na tela aqui, ó Como vocês podem ver aqui, essa última imagem Acho que é a última Ela ficou bem da hora, mano Ali, ó Ele chegando ali na rodoviária ali Bem detalhado esse ônibus E, mano Ficou, eu achei esse ônibus bem da hora Mas aí o problema que tá A galera tá me perguntando Esses ônibus que vai vir no Odibans Eles vão ser pago com dinheiro real Que dinheiro do jogo Bom, galera Isso aí a gente não sabe, mano Provavelmente deve vir em alguns com dinheiro do jogo Entendeu? Provavelmente Mas se vir em algum com dinheiro do jogo Vocês já Já rodam Já fica rodando A roleta E no jogo de vocês E do Odibans Que é o meu jogo todo dia Então, mano Essas fases mágicas Que foram liberadas pra gente Então, mano Não tem data de atualização Tá? Mas assim que você tem mais novidades E essa atualização For liberada aí Vou trazer um vídeo aqui pra vocês Jogando com Com os novos ônibus Que vai vir aí, beleza? Que é o Esse ônibus que eu mostrei pra vocês E o Mascarello Roma E a nova cidade E a nova cidade também Que vai vir também Que eu trouxe um último vídeo Aí falando com vocês Sobre a nova cidade Fechou? Então, mano É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Falou E Foi isso E aí 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 Obrigado.